Fala aí, impressionadores! Hoje a aula vai ser um pouquinho diferente. Você pode estar estranhando porque eu não estou dentro do Excel, mas eu estou dentro de um suplemento do Excel chamado Power Query. E se você ainda não conhece esse ambiente onde eu estou agora, você precisa assistir esse vídeo. O Power Query é um suplemento do Excel muito útil para você ser mais produtivo. Então, para te mostrar e te apresentar, introduzir a esse suplemento, eu trouxe um case. A ideia aqui é a seguinte, imagina que você trabalha com estoque. E aí, todo dia, todo dia, você tem que pegar uma tabela desorganizada que vem do sistema da sua empresa e fazer vários tratamentos nessa tabela. Como assim vários tratamentos, João? Então, aqui um exemplo prático. Tem uma tabela com um monte de linha vazia. Então, ao invés dela estar seguida, consecutiva, eu tenho algumas linhas vazias. É como se fosse um bug, um pequeno erro do sistema. E aí, uma das coisas que eu quero fazer, então, é tirar essas linhas vazias. Além disso, quero fazer algumas outras mudanças. Por exemplo, na coluna A dessa tabela, eu tenho o produto e a marca na mesma célula. O produto e a marca na mesma célula. Produto Y da marca hashtag. Eu gostaria de colocar o produto numa coluna e a marca numa segunda coluna. Eu também tenho os países de origem com abreviações. Então, eu gostaria que aparecesse Brasil ao invés de BR, China ao invés de CH, Argentina ao invés de AR e assim vai. Também queria que tivesse uma coluna extra, uma coluna nova, onde eu tivesse a informação da cidade. Por quê? Eu tenho alguns países de origem Brasil, mas com o local de produção lá de Maceió e também tenho, no Brasil, São Paulo. E também tenho, no Brasil, Rio de Janeiro. Então, quero uma coluna que tenha o nome só da cidade, Maceió, São Paulo, Rio de Janeiro e assim vai. Quero fazer uma multiplicação entre a quantidade de estoque e o valor unitário. Então, esse produto, por exemplo, eu tenho mil quantidades. O valor unitário é R$5. Qual é o valor total em estoque? A multiplicação da quantidade, mil, vezes o valor unitário, R$5. Então, eu queria que tivesse uma coluna com isso. Como é que eu faço esses tratamentos todos para fazer com que essa tabela desorganizada fique assim? Toda organizada, sem linhas vazias, com a divisão do produto numa coluna e a marca numa segunda coluna, os países de origem escrito por extenso, uma coluna nova com as cidades, uma coluna nova com o valor total. E o mais legal de tudo, se eu fizer alguma alteração lá naquela minha planilha desorganizada e clicar aqui em atualizar, todo mundo aqui fica atualizado. Quer ver? Eu vou te provar isso. Eu vou fazer duas coisas aqui. Eu vou mudar a linha 4. Então, eu vou mudar essa linha daqui. Eu vou acrescentar uma linha nova lá no final. Primeiro, vamos mudar essa linha daqui. Ao invés de ser o produto Y da marca hashtag, eu vou falar que é o produto K da marca arroba. Marca arroba produto K. Ao invés de ser o lote 9999, vai ser o lote 5555. O país de origem vai ser Brasil, mas o endereço vai ser diferente. Vai ser a rua, rua do microfone número 56, que fica lá em Aracaju. Aracaju. E aí, eu vou colocar aqui Brasil. Quantidade em estoque, ao invés de ser 1.000, vai ser 3.000. E o valor unitário, ao invés de ser 5 reais, vai ser 3 reais. Então, eu fiz algumas alterações aqui, tá? E agora, eu vou lá no final, lá no final dessa tabela, eu vou colocar uma linha nova. Então, uma linha nova, eu vou colocar aqui na 281. Beleza? Vai ser o produto F. O produto F, ele vai ser da marca vírgula. E aí, o lote dele vai ser o lote 999. E aí, eu vou colocar mais algumas informações aqui. Coloquei essas informações novas, então eu tenho uma linha extra e tenho uma linha alterada. O que eu quero te mostrar com isso? Que toda vez que você pegá-la do seu sistema, toda vez que você pegar do SAP, uma nova tabela com essa mesma estrutura, você pode, com um clique, deixar ela toda bonitinha, usando esse Power Query que a gente vai aprender nessa aula. Então, agora que eu fiz essas alterações, eu vou salvar essa planilha, estoque SAP, e vou abrir aquela outra. Hora da verdade. Abrir a nova pasta de trabalho. A pasta de trabalho, estoque e versão final. Vou clicar na guia dados. Dentro da guia dados, eu vou procurar pelo grupo consultas e conexões, e vou clicar em atualizar tudo. Lembra que a gente fez algumas alterações? Uma delas foi mudar o produto da linha 2. O primeiro produto que aparece nessa tabela. Não é mais o produto Y da marca hashtag. É um produto da marca arroba. A gente mudou o lote, a gente mudou o endereço. Bom, deixa eu clicar em atualizar tudo e ver se vai funcionar. 3, 2, 1, cliquei. Repara que ele está carregando. E olha para a linha 2. Olha para a linha 2. Agora virou o produto K da marca arroba. O lote 5555. Rua do microfone 56 Aracaju. Então, a cidade Aracaju. E aqui a gente tem a nova quantidade de estoque valor unitário. Se a gente descer e for lá para o final dessa minha tabela, repara que o último vai ser o produto F da marca vírgula. O lote 9999 e as informações que eu coloquei lá como últimas informações daquela tabela. Então, sempre que eu alterar aquela tabela que eu pego no meu sistema, eu posso só clicar aqui em atualizar tudo e a versão estruturada e organizada dela vai estar pronta. Uma pergunta que você provavelmente está se fazendo agora é Beleza, já entendi o que faz, já entendi o porquê desse Power Query, mas como que eu faço isso tudo? Vamos lá, vou te ensinar do zero. Então, eu tenho aqui o StockSAP. O StockSAP é essa pasta de trabalho que todo dia eu vou pegando lá do meu sistema, o sistema SAP da empresa. Eu vou criar agora uma nova pasta de trabalho, planilha do Microsoft Excel, que vai se chamar versão final Stock. É a versão com os tratamentos feitos. O que eu quero que você entenda é o seguinte, toda vez que eu atualizar a pasta de trabalho StockSAP com as novas informações diárias de Stock desorganizadas, quando eu atualizar a pasta de trabalho versão final Stock, vai estar tudo pronto. Então, vamos lá, vou abrir aqui esse versão final Stock. E aí agora, eu vou clicar na guia dados, dentro da guia dados, eu vou procurar no grupo obter e transformar dados, pela opção obter dados, de arquivo, e vou escolher a opção da pasta de trabalho. Então, é esse o caminho. Criei uma nova pasta de trabalho, guia dados. Dentro da guia dados, eu procuro pelo grupo obter e transformar dados, obter dados, de arquivo, da pasta de trabalho. Essas referências todas, elas só vão aparecer se você estiver usando uma versão mais nova do Excel. Se você usa uma versão mais antiga do Excel, tipo 2013, talvez você não encontre por esse caminho, aí você pode procurar aqui no nosso canal como usar o Power Query em versões mais antigas, que a gente tem vídeos ensinando isso. Bom, agora eu vou clicar aqui no da pasta de trabalho e vou selecionar. Então, eu vou clicar aqui em área de trabalho, dentro de área de trabalho, a pasta Stock, e dentro da pasta Stock, eu vou selecionar a pasta de trabalho StockSap. Importar. Então, eu escolhi qual é a pasta de trabalho que está desorganizada e eu quero fazer esses tratamentos todos. Importei. Agora, ela vai conectar e vai mostrar aqui para mim, Stock. Stock é o nome da planilha da pasta de trabalho que tem as informações todas desorganizadas. Está vendo? Agora, eu vou clicar aqui em transformar dados. Lembrando que é muita informação e que isso é um vídeo. Você pode pausar, voltar e assistir novamente. Eu recomendo fortemente que você tente praticar tudo o que eu estou ensinando aí do seu computador. Para isso, eu deixei o arquivo na pasta de trabalho, o arquivo na descrição. Então, se você quiser esse arquivo, essa pasta de trabalho, procura na descrição do vídeo aqui embaixo para poder praticar, tá? Transformar dados. Show! Beleza, agora eu vou transformar dados, abrir aqui o ambiente Power Query e vou fazer alguns tratamentos. Quais são os tratamentos que eu vou fazer dentro desse ambiente Power Query? Primeira coisa, eu quero tirar as linhas que estão vazias. Então, esse NULL que aparece aqui é um indicativo de que a linha está vazia. Como que eu tiro linhas vazias de uma tabela no Power Query? Muito simples. Aqui em página inicial, a primeira guia, quando eu abro o Power Query, eu tenho uma opção no grupo Reduzir Linhas chamada Remover Linhas. E dentro de Remover Linhas, tem uma opção que é Remover Linhas em Branco. Remover Linhas em Branco. Show! Beleza, está lá. Agora eu tirei todas as linhas em branco. E a partir de agora, eu posso fazer uma série de tratamentos dentro desse ambiente. Repare que eu tenho aqui a guia Página Inicial, a guia Transformar e a guia Adicionar Coluna. São as três principais guias para a gente conseguir manipular as nossas tabelas dentro do Power Query. Página Inicial. São coisas mais básicas, do tipo remover linhas, remover colunas, ou então fazer com que a primeira linha vire o cabeçalho da tabela. Transformar quando eu quero mudar alguma coisa dentro de uma das colunas. A gente vai trabalhar aqui com essa guia. E Adicionar Coluna quando eu quero criar uma nova coluna. A gente vai entender também como funciona essa guia. Vamos começar aqui pela guia Transformar. O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir os valores para que ao invés de aparecer BR, apareça Brasil. Ao invés de aparecer CH, apareça China. Ao invés de aparecer AR, apareça Argentina. Ao invés de aparecer US, apareça Estados Unidos. Então, olha como é simples. Eu clico aqui em cima dessa coluna. Aqui em cima. Agora eu venho em Substituir Valores e faço as alterações. Então, BR, eu quero que vire Brasil. E aí, quando eu der um OK, repara que todo mundo que está como BR aqui vai virar Brasil. Agora eu vou clicar de novo em Substituir Valores e vou fazer a mesma coisa com AR. AR, eu quero que vire Argentina. E aí, quando eu der um OK agora, Argentina, todo mundo que está como AR aqui vai virar Argentina. Vou substituir mais uma vez os valores e vou colocar CH como China. CH como China. E mais uma vez, todo mundo que estava como CH vira China. O que eu quero que você olhe agora? Quando eu apertar OK, aqui em cima da minha cabeça vai aparecer uma nova tarefa. OK. Repara que apareceu aqui. Valor substituído. Valor substituído 1. Valor substituído 2. E agora eu vou mais uma vez transformar US em Estados Unidos. Então, substituir valores que está dentro da guia transformar no grupo qualquer coluna. Substituir valores. Eu vou chamar US de Estados Unidos. E quando eu fizer isso e dar OK, vai aparecer aqui em cima de mim mais um registro. Estados Unidos. Que vai ser o registro valor substituído 3. OK. Valor substituído 3. O que são esses registros aqui em cima? São as etapas de transformação que eu estou fazendo na minha tabela sendo registradas pelo Power Query. Por quê? Porque isso tudo que eu estou fazendo aqui, sempre que eu quiser, eu posso refazer de novo. É só apertar naquele botão lá atualizar tudo que ele vai refazer todas essas etapas de cima para baixo. Bom, vamos lá. Agora eu quero pegar essa primeira coluna e transformar ela em duas. Então eu quero que eu tenha uma coluna com os produtos e uma outra coluna com as marcas. Dividir em duas partes. Tranquilo. É difícil de fazer isso? Não. Eu clico aqui em cima na guia transformar. Eu vou procurar pelo grupo coluna de texto e dentro do grupo coluna de texto dividir coluna. Então eu vou dividir essa coluna por um delimitador que é o tracinho. Do lado esquerdo do tracinho eu tenho os produtos que vão ficar em uma coluna e do lado direito do tracinho eu tenho a marca que vai ficar em uma outra coluna. Então, por delimitador. E agora eu vou escolher a opção personalizado e colocar aqui qual é o meu delimitador. Ao invés de simplesmente colocar um tracinho eu vou colocar assim espaço, traço, espaço. Por quê? Repara. Produto K espaço, traço, espaço, marca, arroba. Então eu coloquei de uma vez aqui espaço, traço, espaço, pra ele entender que do lado esquerdo do espaço, traço espaço, tem o produto que eu quero que fique numa coluna e do lado direito do espaço, traço espaço, eu tenho uma marca que vai ficar numa segunda coluna. Vamos lá. Dou um OK e tá lá uma coluna com os produtos e uma coluna com as marcas. Bom, agora é o seguinte, repara que na linha 1 eu tenho escrito produto, nulo, lote, país de origem, endereço, quantidade em estoque, valor unitário e validade. Eu quero que essa primeira linha seja na verdade o cabeçalho da minha tabela. Eu quero que essa primeira linha seja o cabeçalho da minha tabela. Então eu venho aqui em página inicial e dentro do grupo transformar, usar a primeira linha como cabeçalho. Só clicar nesse botão e agora, pum, repara que eu vou ter como cabeçalho da coluna A, produto, como cabeçalho da coluna C, lote, como cabeçalho da coluna D, país de origem. Aqui eu vou chamar o cabeçalho de marca. Então é só clicar duas vezes com o botão esquerdo e dar o nome que eu quero, marca. Outra coisa, se o cabeçalho se chama marca, eu não preciso que ficar aparecendo marca, arroba, marca, lâmbida, marca, gama, marca, alfa. Poderia ser só arroba, lâmbida, gama, alfa. Então eu poderia tirar o marca e deixar só o nome da marca. Eu poderia fazer até a mesma coisa com os produtos, ao invés de ser produto, K, produto, B, produto, H, produto, C, deixar só K, B, H, C. Então eu poderia tirar esses nomes. Clico em cima, por exemplo, da palavra produto e aí agora, aqui em transformar, eu posso substituir valores. Então eu vou substituir produto, espaço, por nada. O que vai acontecer? Ele vai procurar sempre por produto, espaço, produto, espaço, produto, espaço, que tem na coluna de produtos e vai tirar e vai deixar só a letra. Produto K, produto B, produto H. Poderia fazer a mesma coisa com as marcas? Então, substituir valores, marca, espaço, ok, tirou. E agora com o lote também, vou deixar só o número do lote. Substituir valores, lote, espaço, ok, agora tem só o número do lote. Então eu estou fazendo vários tratamentos nessa minha tabela. Um outro tratamento que eu poderia fazer é criar uma coluna adicional com o nome das cidades. Então eu quero que tenha uma coluna nova nessa minha tabela que vai ter lá Aracaju, Pequim, São Paulo, Córdoba, São Paulo, Rio de Janeiro, Mendonça, Rio de Janeiro, Mendonça, Buenos Aires, Bariloche, e assim vai. Então ele tem que extrair precisamente o nome da cidade que tem aqui nesses endereços. A estrutura do endereço é muito parecida. Primeiro eu tenho a rua, depois eu tenho um número, depois um tracinho com o nome da cidade, vírgula, o país. Olha o que a gente vai fazer agora. A gente vai clicar aqui na coluna endereço, adicionar coluna, adicionar coluna, vai vir aqui na opção dentro do grupo geral, coluna de exemplo, que é como se fosse um preenchimento relâmpago do Power Query. Olha como é interessante. Eu chego aqui e escrevo na primeira opção Aracaju. Agora eu dou um enter e aqui embaixo eu vou escrever Pequim. Então Pequim, Pequim. E aí, à medida que eu vou dando o enter, ele vai preenchendo para mim as linhas de baixo dessa nova coluna de exemplo que eu acabei de inserir no Power Query com novas opções. Então aqui, Córdoba já está certinho. Mas aqui, São Paulo, ainda não tem nada. Então eu vou escrever São Paulo. Eu estou dando exemplos para o Excel para ele entender como é que funciona. Aracaju, Pequim, São Paulo, Córdoba, São Paulo. Aqui está errado, não está Rio de Janeiro. Então eu vou clicar e vou escrever Rio de Janeiro. Beleza. Agora se eu for olhando aqui, vamos ver esse exemplo, Flórida, 8001S Orange Blossom TRL tracinho Flórida. Flórida é o que eu quero que esteja aqui. Então está certinho, Flórida. E assim eu tenho todos prontinhos. Então eu consegui dar uma quantidade de exemplos suficientes para o que são entender a estrutura do que eu quero e replicar para todo mundo que está aqui. Eu vou ter sempre a extração do nome da cidade. Agora eu dou um OK e aí eu vou ter lá no final do meu Power Query essa coluna nova que eu vou chamar de cidade. Então eu vou colocar aqui como nome cidade. E eu poderia também clicando com o botão esquerdo do mouse em cima da palavra cidade, puxar, clico, puxo e solto para dimensionar, para posicionar cidade do lado do endereço. Então eu tenho o endereço e tenho aqui a cidade. O último desafio que eu vou fazer aqui nesse case de Power Query é criar uma coluna nova. Uma coluna nova que faça a multiplicação da quantidade de estoque pelo valor unitário. Então, por exemplo, o produto aqui, o produto K da marca Arruba lote 5555 origem Brasil lá de Aracaju eu tenho no meu estoque 3 mil unidades dele e cada unidade custa 3 reais. Então qual é o valor total que eu tenho desse produto? 3 mil unidades vezes 3 reais. 3 mil vezes 3, 9 mil. Então eu quero uma coluna nova que faça essa multiplicação. A multiplicação da informação de quantidade de estoque pelo valor unitário. Clico aqui em cima com o botão esquerdo de quantidade de estoque, aperto a tecla Ctrl, agora eu clico no valor unitário. Beleza. Agora eu posso vir aqui em Padrão, Multiplicar e aí eu vou ter uma coluna nova com a multiplicação. Essa multiplicação eu posso mudar o nome e chamar de valor total. valor total e posso apertando com o botão esquerdo e puxando para cá colocar do ladinho. Então 3 mil vezes 3, 9 mil. 5 mil 557 que é a quantidade em estoque do segundo produto registrado vezes 9,24 está lá 51.346,68. E assim vai. Agora que eu fiz todas as alterações que me interessavam eu venho aqui em Arquivo, Fechar e Carregar e Carregar e aí automaticamente eu vou ter aqui no meu Excel uma tabela carregada já com todas as alterações feitas. Eu posso clicar nessa tabela e aí eu vou ter aqui a guia Design da tabela que é essa guia que só aparece quando eu clico na tabela e eu posso mudar o estilo da tabela. Então eu posso colocar um estilo diferente para facilitar a visualização ficar um pouco mais clara um pouco mais nítida que é uma questão de gosto e está lá as informações estão todas aqui. O que eu quero que você entenda é qual é o poder disso aqui. O poder disso aqui é deixar tudo automático. Então agora eu vou salvar essa versão final Stock clicando aqui no salvar tudo isso que eu fiz foi salvo salvei e vou fechar vou fechar essa pasta de trabalho. Beleza imagine então que um dia se passou e agora eu vou abrir aqui a nossa pasta de trabalho Stock SAP e vou modificar algumas informações mais uma vez então ao invés de a gente estar falando agora que o primeiro produto é o produto K da marca Arroba eu vou falar que ele é o produto P da marca Martins Beleza então fiz uma modificação e vou acrescentar uma nova informação lá embaixo na linha 280 eu vou colocar aqui um produto que vai ser o produto G da marca Marca Ferreira Marca Ferreira para não perder tempo com o preenchimento das demais informações eu vou simplesmente copiar esse outro dar um CTRL C CTRL V aqui então adicionei uma nova linha modifiquei aquela primeira linha que estava lá em cima e aí agora eu vou salvar e vou abrir a pasta de trabalho que a gente fez junto repara abri a nova pasta de trabalho e eu ainda tenho aqui na linha 2 o produto K da marca Arroba lá embaixo eu não tenho o produto novo que eu adicionei mas se eu clicar aqui na guia dados e mandar atualizar tudo ele vai pegar todas aquelas etapas que a gente fez no Power Query e replicar aquelas etapas de cima para baixo na nossa pasta de trabalho que está conectada com essa nova pasta de trabalho então atualizar tudo ele vai carregar um pouquinho e olha lá embaixo olha ali para a linha 244 pronto agora eu tenho a linha 245 que é o produto G da marca Ferreira e lá em cima o produto P da marca Martins tudo automático tudo relacionado e toda vez que eu tiver uma nova tabela lá do meu sistema é só clicar aqui em dados atualizar tudo que meu trabalho está pronto está feito se eu quiser eu posso clicar aqui dentro da guia dados no grupo consultas e conexões na opção consultas e conexões e aqui eu vou ter uma forma de abrir novamente o Power Query então repara que eu consigo ver todas as etapas aplicadas novamente eu posso clicando e vendo o que faz cada uma das etapas gente essa aqui foi uma aula um pouco mais direta só para te mostrar o potencial dessa ferramenta desse suplemento melhor dizendo chamado Power Query eu quero muito fazer novas aulas de Power Query mais calmas mais didáticas ensinando cada uma das guias cada um dos grupos mas antes de fazer essas aulas eu queria te dar uma visão geral do potencial desse troço por isso que eu fiz essa aula um pouco mais rápida um pouco mais direta mas lembra que é um vídeo você pode voltar e assistir de novo se você se interessou por esse tema e quer que eu faça de vez em quando aqui no canal algumas aulas sobre Power Query me avisa coloca aqui nos comentários que é do seu interesse aprender um pouco mais sobre Power Query que eu produzo aulas sobre esse tema para você agora é hora da prática então o que eu sugiro que você faça procura na descrição do vídeo pela pasta de trabalho onde você vai ter lá as informações bagunçadas e tenta recriar tudo isso que eu te mostrei do absoluto zero cria uma nova pasta de trabalho vai lá na guia dados obter dados seleciona a pasta de trabalho bagunçada e faz todos os tratamentos que eu te mostrei aqui de separar o produto da marca de tirar produto marca e lote dos nomes de criar uma nova coluna com as cidades usando a ferramenta de coluna de exemplo de criar uma coluna nova com o valor total multiplicando a quantidade de estoque pelo valor unitário e assim vai faz todos esses tratamentos substituir BR por Brasil CH por China AR por Argentina US por Estados Unidos e dá uma explorada clica dentro das guias e vai lendo os nomes tem muita coisa aqui que é intuitiva e você consegue aprender sozinho então agora é a tua vez de me dizer quer aprender mais sobre esse tema comenta aqui um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo